Olá, muito bem-vindo à primeira aula do nosso curso. Nesse módulo nós faremos aquela visita geral a conceitos espirituais. A base é a energia, então a aula 1 é a energia. O que é a energia? Como a gente lida com a energia diariamente? Será que nós não fazemos da nossa relação cotidiana mais uso da energia do que a gente imagina? Então a gente conhece a energia elétrica dos polos que estão presentes no nosso cotidiano, nas nossas redes tecnológicas, desde a eletricidade da lâmpada, como também a energia que circula através de ondas, no 4G, no 5G do celular, nas ondas que se propagam dos exames laboratoriais, de raio-x, raio-gama, do sol, as ondas sonoras também que se propagam em energia. Então, primeiramente, a gente precisa entender que no universo tudo é energia. Energia é a primeira lei, quando a gente vai estudar as leis universais, é a lei da energia. Então vamos saber o que é a lei da energia. O universo é feito de energia, tudo é feito de energia. Toda energia é vibração, que está em constante movimento. Ela não surge do nada e não some do nada. Ela se propaga e se transforma. Então essa é a lei da energia. No mundo micro, se a gente vai olhar para uma mesa com um microscópio, uma mesa de madeira como essa aqui, ela se compõe de fibras de celulose. Mas se a gente aproxima ainda mais, a gente vai ver que essas fibras entrelaçadas de celulose, elas são compostas por moléculas. E dando um zoom ainda mais aproximado, além desses elementos que compõem a molécula, seja a base de carbono, enfim, se a gente aproxima ainda mais com zoom, com uma lente de aumento, você terá os elétrons. Ou também os fótons, dependendo, mas a gente está falando da mesa, né? Então os elétrons, os elétrons, eles circulam em um núcleo. É um átomo. Então ele é ativo, né? Os elétrons circulam sem parar, em movimentos elípticos. Então, essa energia que acontece está também presente na mesa. Ou seja, um objeto que parece parado, completamente rígido, estagnado, se a gente aproxima na sua constituição molecular, ou seja, das moléculas de que a sua matéria é feita, ela é também energia. Já foi provado, então, que o corpo físico e os nossos corpos quaternários, que a gente vai estudar sobre o corpo quaternário logo já na próxima aula. e vocês vão entender isso. Então, dá para a gente entender como tudo realmente é energia no universo. Os físicos afirmam que tanto pode ser considerado matéria como onda em propagação. Então, a energia ela é matéria ou onda em propagação. A energia se propaga em ondas, em picos ou depressões de ondulações. A diferença, então, entre as propagações é a crista da onda. Onde a onda é maior, onde a onda é menor em sua vibração. chamamos de frequência de onda. Essa frequência pode ter ressonância com a frequência, com a nossa própria frequência ou não. Nós vamos ver isso mais para frente. Sendo mais alta ou sendo mais baixa. Então, vamos ver no gráfico. As ondas de baixa intensidade se distanciam e atuam mais lentamente. Mais condensadas, pisadas e lentas, ocupam mais espaço. Quanto mais acelerada a onda, é mais sutil, leve, as frequências são altas, mais próximas dos planos sutis da consciência. Então, vamos pensar nessa aceleração da energia ou aceleração energética em termos de evolução. A evolução nada mais é do que acelerar essa frequência energética. É ampliar num curto espaço uma carga, uma potência maior de energia. Então, quando a gente fala que uma pessoa ascensionou ela elevou-se em níveis mais angélicos ou mais sutis da compreensão e da capacidade de amor, luz, sabedoria, o que ela tem? Ela tem uma quantidade maior e a elevação desse consciente de luz. Consciente é a quantidade de luz. e o que que significa consciente de luz? Significa amor, amor incondicional. Então, esse amor se amplia e à medida, então, que essa frequência é acelerada, ela ocupa um corpo com maior quantidade de luz. Ou seja, ela vibra numa frequência altíssima, numa cadência muito rápida. e ela é sutil, ela se sutiliza cada vez mais. Ela deixa de ser lenta, pesada e passa a ser altamente fluida. Então, a mensagem chega, a sintonia entra em ressonância com os nossos mentores mais facilmente, né? Do contrário, também, a gente sabe como é que é. Então, uma pessoa com baixa frequência, ela tem dificuldades maiores, porque as ondas são mais curtas, são mais lentas, a pessoa se densifica, não sintoniza as mensagens sutis, né? E sente-se mais pesada. Então, o universo, ele é simples porque ele é repleto do mesmo. Então, as leis universais, a gente vai estudar também, parte desse programa aqui, desse primeiro modo, elas são essenciais para a gente ter uma compreensão do funcionamento geral do universo através das leis. É importante a gente estudar as leis naturais, porque a gente compreende a dinâmica, o funcionamento das coisas, né? No universo, em todos os âmbitos. No nosso ambiente, ambiente micro, ambiente macro, e a gente compreende que essas leis, elas agem parcialmente, né? Elas não são conforme a matéria, mas na constituição geral, as leis são imparciais. Então, independe da dualidade bem e mal. Energia neutra. então, a gente vai perceber que no universo, a gente tem mais do mesmo, mais onde a gente vibra, a gente atrai, porque as ondas, elas percorrem de maneira rápida ou acelerada, mas elas, elas se propagam e elas também são atraídas por magnetismo. Então, entendemos nessa aula o que é energia, entendemos que ela percorre em vibrações, em ondas mais aceleradas ou menos aceleradas, e portanto, ela pode fluir mais facilmente ou pode haver um desencontro. Então, por exemplo, quando você vai num ambiente, em locais, por exemplo, quando você vai a uma festa e você percebe que aquele lugar está com uma energia diferente daquilo que você vibra, então, às vezes, não há uma ressonância, não há um encaixe perfeito entre a velocidade da sua emanação de ondas com a emanação de ondas do local ou do agrupamento do coletivo. Onde há ressonância, onde há maior quantidade de afinidade. Então, por exemplo, se você entra num espaço onde há uma egrégora, a gente vai estudar mais sobre isso, egrégora é uma formação de uma força energética muito grande, onde há muita concentração de energia atuante ali com um determinado fim, com uma determinada intenção. então, por exemplo, você entra numa sala de cura ou de tratamento, uma sala de passe, uma sala de oração, aquilo se constitui de uma egrégora forte, onde ela tem uma vibração acelerada, e você se sente bem, você se sente mais leve, parece que você respira até melhor, né? Mas o que acontece? O ambiente pode te trazer, se você tiver aberto, receptivo, o ambiente pode te trazer a ressonância daquela egrégora. Você passa a vibrar mais alto, passa a purificar, aquelas energias um pouco mais densas passam a acelerar. Então, essa é a limpeza energética que a gente fala. Quando acontece uma aceleração, uma mudança desse padrão de ondas, então a gente sai de um padrão mais lento, mais denso, que são causados por quê? Por energias produzidas no mental. A mente, o pensamento, também não é energia? Então, olha que interessante, o pensamento, ele carrega frequências mais altas de padrões ou mais baixas. Então, depende da qualidade dos pensamentos que você tem, que eu tenho, que todos têm. Eles também vão emanar no ambiente, transformando esse ambiente da forma com que ele vai ressoar para outras pessoas, então. Além disso, as emoções, também, elas são energias e elas são carregadas, dotadas da mesma situação. São energias sutis ou energias densas? Então, quais são as emoções mais sutis, na sua opinião? E quais são as emoções mais densas, mais pesadas, lentas, que te colocam para baixo? Então, a gente pensa que a gente está numa dimensão da consciência que pode ser mais densa ou a gente pode se colocar numa consciência mais elevada, mais amorosa, que a gente chama de 5D, a quinta dimensão é uma consciência onde a vibração do amor é mais predominante, ao passo que a terceira dimensão ela se constitui ainda da dualidade. A dualidade não é o campo neutro como é no amor, a dualidade ela ainda vibra no bem e no mal, nesses dois conceitos da sombra e da luz. Então, a gente tem ali ressonâncias alternadas de bem e mal, mas a gente pode, assim como um pêndulo, como é que a gente eleva então a nossa consciência para um ponto neutro, um ponto mais amoroso, saindo da dualidade. Então, o pêndulo, ele balançando, pensa na dualidade, positivo e negativo. Se a gente quiser sair, vamos supor que nós estejamos aqui, pendurados nesse pêndulo, como se fôssemos, por exemplo, formiguinha, imagina que a gente está balançando aqui, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, uma das leis universais que é estudada no hermetismo, a gente vai estudar na aula sobre as leis universais, é uma lei que fala desse ritmo e a gente pode subir. Então, a gente se a gente subir nessa corrente aqui, daqui da ponta do pêndulo, se a gente subir, a gente chegar no topo aqui do pêndulo, a gente sai da dualidade, a gente fica no meio, no caminho do meio, que é o ideal para a gente cocriar, para a gente agir, sem julgamento, sem extremos, a gente fica no caminho do meio. Então, nem muita exacerbação emocional, aquela euforia, nem aquela depressão, aquele peso, aquele aquelas preocupações. Então, a energia, ela se dá também, ela se cria na intenção, na vontade. E onde que a gente exercita a vontade? A vontade, ela é criada na mente. A mente manipula o pensamento, dá origem aos pensamentos. a gente tem que estar consciente no aqui e agora, porque é essa realidade que existe, esse é o tempo, não é nem no futuro e nem no que já foi, mas é se renovar aqui no presente, se dar o presente agora, uma oportunidade diária de renovação, de atuar conscientemente em nosso campo energético, que forma ao redor, como consciente dos nossos pensamentos, consciente das escolhas do que nós vamos pensar, porque são energias que a gente vai emanar. e o que a gente emana para o universo, o universo dá mais do mesmo. Então, se a gente vibra alguma coisa que nos limita, um pensamento que nos limita é transmitido em ondas, o universo traz mais do mesmo. Então, às vezes, a gente quer muito uma coisa, mas a gente não vibra aquilo, a gente não vibra, não ressoa com aquilo. Então, por exemplo, a escassez, a gente não gosta de ficar na escassez, mas se a gente vibra a preocupação com a escassez em excesso, o universo compreende que a gente está nessa vibração, então ele traz do mesmo, porque o universo, ele não faz um pensamento julgando como a mente humana, o universo é pura energia, ele simplesmente cocria o tempo inteiro, então que a nossa mente esteja consciente para a gente compreender quais são as energias que a gente quer lidar, qual é a energia que a gente quer se constituir, que a gente quer emanar. A gente utiliza, então, o tempo todo, a gente é contaminado de fotos da luz, de energia solar, a gente é banhado com a luz, então a gente aproveita, às vezes, para ativar os nossos cristais e tal com a luz solar. Então, você imagina dentro da gente, dentro dos nossos corpos, das nossas moléculas, do nosso ser espiritual, como o sol faz bem. Quando a gente está, por exemplo, na natureza, então a gente percebe como a gente, como uma frequência mais forte, mais alegre, mais vibrante, uma aceleração do padrão vibratório. Então, a gente pode buscar mudar a nossa energia através da oração, através da meditação e nesse curso, você vai aprender como fazer isso também, através de outros exercícios de ativação, tá bom? Lembrando também que quando a gente pensa em alguém, a gente está emanando para aquela pessoa, a gente se conecta com aquela pessoa e envia um pensamento. Então, que a gente possa ter consciência do que a gente está emanando para as pessoas, tá bem? Porque a mesma coisa acontece conosco o tempo todo, né? Enquanto as pessoas pensam na gente, elas emanam para a gente. seja aquela torcida, que seja aquela alegria de pensar na gente ou não, ou seja um incômodo. Então, a gente tem que também pensar que nós somos um espelho, né? Nós somos todos um e somos também espelhos uns dos outros. As pessoas, elas nos mostram como nós emanamos o nosso amor para elas ou o nosso julgamento ou a nossa torcida, o nosso desejo de que tudo melhore, né? Ou o nosso medo. Então, a gente precisa estar atento, escolhendo quais são as emanações que você vai permitir que chegue no seu campo e que seja acolhida por você. A gente também vai aprender a nos proteger energeticamente, tá bom? Vocês vão ver nas próximas aulas. E é isso, esse é um apanhado sobre energia. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu agradeço profundamente. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.